Estiloso com... Ah, então... É nóis, então. Aí, agora ficou estiloso. Xiii, Deus abençoe. Ô, Cidoc, você fumou um beck no Mineirão, né? Fumei, mano. No banco de reserva, véi. Ainda deixou uma ponta lá pro treinador ver lá e falar... Credo! Quem é o jogador maconha ali? Alguém deve ter tomado um esporvo. Ô, imagina, viado, o treinador vendo um beck, num bagulho. Era nóis. Aí o segurança, vai embora, vai embora. Falei, eu não, eu tô com o Jongas, dá licença, só. Aí o Jongas já, é, é nóis mesmo. Joga manda em Minas Gerais, né, mano? Sem condição não, véi. Chefão pra mim, sem condição. Tá, que dá a mão que eu tenho por ele. Quando eu vi você fazendo esse story, mano, e eu vi também você fumando... Foi no aeroporto? Ele filmou, já bagulho. Você tava fumando ele do copo? Ah, aqui, ó. Foi no Guarulhos ali, pô. Nós colocamos o rachixe no canudinho do copo do McDonald's. Olha ali, dando ideia pros nós. Rapaziada, cuidado. Aí, beleza, colocamos baseado... E aí, beleza, colocamos baseado... Obrigado.